A Polícia Rodoviária Federal de Primavera do Leste, na manhã de terça-feira, durante fiscalização de rotina, interceptou um veículo que havia sido furtado no estado de Goiás. A apreensão aconteceu na base da PRF, localizada na BR-070. Dentro do veículo estavam o condutor Fernando Conceição, de 29 anos, e o passageiro Reginaldo Gomes dos Santos, de 49 anos. O condutor do veículo disse à polícia que havia comprado o carro e não sabia que se tratava de...